A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus, capítulo 2, versículos 1 a 12. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Gajudeia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, Perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam, em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá. Porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente Quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo E de procurar e obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrar, desavisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles partiram. E a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao virem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes. Ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Estes são os dias das manifestações de Deus. Teofanias, Deus que se manifesta. Nosso Senhor se manifestou ao mundo através desses homens chegados de longe. Nosso Senhor se manifestou nas bodas de Caná. Nosso Senhor se manifestou no batismo ali no Rio Jordão. Três realidades diferentes, mas complementares. Que mostram que Deus quer sair de si mesmo e vir até nós. Deus quer manifestar-se a nós. Esta é a primeira coisa que fica dentro do coração. Deus quer se mostrar. Deus não quer se esconder. E Deus nos mostra a sua vida no Filho, no Filho amado. A palavra eterna do Pai, que se torna homem, que vem participar de nossa vida, que entra nas próprias vicissitudes do nosso dia a dia, é Deus conosco. Deus presente entre nós. E podemos experimentar continuamente essa certeza do amor de Deus. A garantia de que Ele quer vir ao nosso encontro. Cada um de nós tem a sua história. Esses homens chegados de países distantes, foram a Jesus e ali se cumpria a profecia feita antigamente, as riquezas das nações vão chegar até Ele, para mostrar quem é aquela criança que tinha nascido. A devoção da igreja ligou o ouro ao reinado de Jesus. Ele é rei. O incenso, pelo fato de Ele ser Deus, e a mirra, pelo fato de Ele passar pelo mistério do sofrimento. São três realidades humanas, importantes, bonitas, mas que são chamadas a se realizarem segundo o plano de Deus e não com os critérios humanos. Deus nos dê a graça de entender essas realidades e aproveitar para que elas iluminem a nossa vida. É palavra de vida eterna. Legenda por Sônia Ruberti